E uma explosão num restaurante matou uma pessoa e deixou outras 22 feridas na China. Imagens divulgadas por agências internacionais mostram uma grande quantidade de fumaça que tomou as ruas na região metropolitana de Pequim. Ô Dani, a gente já sabe o que teria provocado essa explosão? Pois é, Darlison, tudo ainda está sendo investigado, mas de acordo com as emissoras locais ali da cidade de Saie, onde tudo aconteceu, fica cerca de 80 quilômetros de Pequim, a cidade que fica na China. De acordo com essas informações, provavelmente um vazamento de gás pode ter causado essa explosão. O que já sabemos, este local onde essa explosão aconteceu era um lugar que acontecia que fazia a venda de frango frito. Inclusive, era um comércio super conhecido ali na região. Cerca de 36 carros do corpo de bombeiros estiveram ali no local, foram disponibilizados 154 homens. Infelizmente, com essas informações que a gente traz agora das agências internacionais, que uma pessoa acabou perdendo a vida e outras 22 ficaram feridas. Foi um trabalho enorme ali das equipes para conseguir controlar as chamas. Quando a equipe do corpo de bombeiros foi acionada, logo após essa explosão, que foi ouvida, inclusive, a quilômetros ali de distância, o fogo ainda era bastante alto, eles tiveram um trabalho enorme e, claro, principalmente de tentar localizar todas as possíveis vítimas. Além deste imóvel comercial, que ficou completamente destruído, casas ali no entorno, vizinhos, os carros que estavam estacionados também ali na via, tudo ficou completamente destruído. A gente vê pelas imagens, inclusive, o trabalho das equipes ali. Primeiro, para fazer a identificação dessas vítimas, de possíveis pessoas que teriam ficado embaixo ali dos escombros. Depois, claro, na contenção desse fogo, a gente vê pelas imagens das agências internacionais que, realmente, a destruição foi grande. As equipes, as agências de segurança, a polícia, defesa civil ali do local, já foram acionadas. Uma perícia foi feita no local e essa perícia que vai trazer, de fato, o que pode ter acontecido, mas, provavelmente, por conta de um vazamento de gás nesse estabelecimento que vendia frango frito na cidade de Saie, que fica a 80 quilômetros de Pequim, na China.